Olá pessoal, Raquel Educação Canina. Esse é um vídeo curtinho que eu vou mostrar pra vocês uma questão de prevenção, que eu gosto sempre de falar. Quando você quiser oferecer, é uma das grandes vantagens aí de novo do uso da caixa de transporte, né? Aqui vocês tem o Zico, meu Bacir Round deitado aqui dormindo. Dentro dessa caixa de transporte tá a Kika, com o ossinho dela. E aqui tem a Luce, o enocinho dela também. Essa é outra caixa de transporte do Zico aqui. Então, essas são as vantagens de você especificar espaço e trabalhar com o uso da caixa de transporte pra várias coisas, né? Não apenas pro cachorro descansar quando você não puder supervisionar, mas também pra você dar a oportunidade dele curtir um osso ou alguma coisa que ele goste de curtir, sem que você corra o risco de disputas entre os seus cães, tá? Essa é uma maneira mais segura, mais tranquila, mais responsável pra você oferecer coisas diferentes pros cães de vocês. Sem ter que se preocupar em um roubar as coisas dos outros, enfim. Então, é a ferramenta de gerenciamento também nesse ponto e faz com que esse momento de roer o osso e curtir alguma coisa que o seu cachorro goste seja um momento mais seguro, sem preocupação, sem que os seus cachorros entre si disputem objetos de forma geral. Então, é mais uma vez um exemplo de como a caixa de transporte pode ajudar nessas horas. Enquanto você trabalha, assiste um filme, ou vai comer, enfim, qualquer coisa, você tem a oportunidade de ter seus cães seguros, cada um no seu espaço, curtindo o seu ossinho. E os que não tiverem muito nessa praia com o Zico aqui, podem descansar tranquilos também, sem ninguém intervir na atividade do outro, tá? É isso, gente. Então, pra quem tem preconceito e não sabe muito como usar a caixa de transporte, ela tem várias funções, mas a ideia realmente é manter seu cachorro seguro. O cachorro pode ser alimentado dentro da caixa de transporte, ele pode receber as coisinhas que ele gosta dentro da caixa de transporte, como ele pode também e deve poder descansar tranquilo na caixa de transporte quando você não puder supervisionar. Uma excelente ferramenta. Tá aí, de novo, mais um exemplo de como vocês podem usar pra garantir que seus cães vão estar seguros. Tá bom, pessoal? Um beijo enorme e a gente se vê em breve no próximo vídeo. Olha lá. Tá vendo? Mesmo com a curiosidadezinha, tá todo mundo seguro no seu espaço, sem problema nenhum, sem ninguém invadir o espaço de ninguém. Um beijo, pessoal. Até a próxima.